Para justificar gol perdido por Nicolas no reparar, Hélio critica gramado do Mangueirão e afirma, o Flamengo prejudicou o nosso clássico. Técnico do Paissandu atribuiu as condições do gramado do estádio paraense ao jogo entre Flamengo e Sampaio Correia, que ocorreu em Belém, na última quarta-feira, pela quinta rodada do Cariocão. As torcidas de Remo e Paissandu fizeram bonito nas arquibancadas do Mangueirão, no último domingo, dia 4. Mais de 48 mil pessoas acompanharam o primeiro reparado ano. O clássico tinha tudo para ser um verdadeiro espetáculo. Porém, em campo, não foi bem assim. As equipes apenas empataram em 0 a 0, com chances claras de gols perdidas. O atacante bicolor Nicolas, por exemplo, perdeu pelo menos quatro oportunidades de abrir o placar. Uma delas foi aos 39 minutos do segundo tempo, quando Jean Dias tocou para Robinho passar bonito, de calcanhar, para o artilheiro do papão finalizar, mas ele mandou a bola por cima do gol do Remo. O técnico Hélio dos Anjos comentou o lance. Você viu como a jogada do gol que todo mundo fala que ele, Nicolas, perdeu? Nós fizemos uma ligação direta, a bola estava dentro do zagueiro, ele foi lá e disputou, criou a situação. O Jean, Dias, foi muito feliz, pois, normalmente, quando ele corta para dentro, ele chuta. Nessa que ele cortou para dentro, assistiu, deu assistência, para o Robinho, e o Robinho deixou para o Nicolas, que tinha iniciado a jogada, e chegou para decidir, disse o treinador. Hélio completou a fala criticando o gramado do Mangueirão, que teria atrapalhado Nicolas na hora da finalização. O técnico atribuiu as condições e do campo ao jogo entre Flamengo e Sampaio Correia, que ocorreu na última quarta-feira, dia 31 de janeiro, no estádio, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Não conversei com o Nicolas sobre isso, mas todo mundo falou, a bola deu uma quicadazinha. Então, o Flamengo prejudicou o nosso clássico. Estão entendendo o motivo que eu cobro e falo disso? Se o gramado estivesse bonitinho e tudo, seria melhor para o Remo e para o Paysandu, que carregam esse público para um jogo, é impressionante a qualidade desse clássico e a qualidade das equipes paraenses em relação ao jogo. O jogo do Flamengo prejudicou o clássico. Para nós, foi um prejuízo muito grande. Se aquela bola não quiçá, o Nicolas podia definir melhor. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da Notch e C&A.